Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje vou fazer uma receita na minha panela, que é fazer arroz. Gente, eu resolvi fazer o arroz e vou mostrar aqui para vocês, tá? É rapidinho, não demora muito. Eu já liguei a minha panela aqui, vai ser na panela elétrica o arroz hoje. Então, aqui eu liguei na tomada, daí ela fica com essa luzinha ligada. Essa aqui é a função, quando o alimento está cozido, ela desliga, daí ela fica com esse acendedor ligado para manter aquecido o alimento. Como vou fazer arroz, eu quero fritar o alho, já coloquei ali o óleo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui o botão de refogar. Acendeu a luzinha, o botão de refogar, vou esperar esquentar o óleo e colocar o alho e sal. Bom, gente, como eu disse, esperando esquentar a panela, vou colocar o alho. Aqui você pode usar uma colherzinha de plástico, ela vem a ser colherzinha de plástico, mas essa aqui é de outra panela. Ou você pode usar a colher de silicone, para não arranhar, porque essa aqui é antiaderente. Ela vai esperar um pouquinho, né, tem que esperar um pouquinho para ela esquentar. Ó, é rapidinho, já esquentou, não demora. Esperar dar uma douradinha no alho para a gente colocar o arroz. Essa água já tá quente, eu coloquei na jarra elétrica para esquentar, para adiantar o processo do cozimento do arroz. Gente, eu gosto de arroz com bastante alho. Gente, eu já comecei a dourar o alho, vou colocar o arroz. Gente, coloquei o arroz, olha o barulhinho que ela está fazendo. Então agora eu vou pegar a água quente e colocar aqui. Ai, eu não vou ficar aqui refogando o arroz, não. Vou colocar a água quente logo aqui. Gente, a água é o suficiente aqui para cozinhar o arroz. Tá, agora vamos misturar e vamos provar o sal. Esse arroz que eu estou fazendo não é arroz branco, é arroz parboelizado. Ele é um arroz que fica mais inteirinho, não fica papento, fica mais soltinho. Mistura bem, prova, se falta sal, adiciona sal. Gente, o meu arroz falta sal, vou colocar um pouco de sal. Acho que o arroz é bem temperadinho. Tá, refogou, vamos tampar agora. E vamos acionar o botão aqui, ó, de cozimento. Desliga este e abaixa este. Agora ela vai cozinhar. Quando terminar o cozimento, esse botão vai subir e vai acender aqui o botão de aquecimento para manter aí a panela quentinha, o arroz quentinho até servir. Tá, então vamos aguardar aqui o nosso arroz cozinhar. Gente, passou-se alguns minutinhos, o arroz já está secando. Tá, vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ó, cheiroso, cheirinho de alho. Vamos deixar ela aqui. Quando ela terminar o cozimento, ela vai desligar. Daí você dá uma olhadinha se o seu arroz está durinho, se você quer mais um pouquinho de água. Daí você coloca e abaixa de novo o botãozinho quando ela desligar. Gente, o arroz já secou aqui a água, né? Terminou o cozimento, a panela desligou e está com a luzinha acesa, mantendo a temperatura. Ela mantém a temperatura até servir, tá? Enquanto estiver ligada aqui, aí ela vai ficar com a luzinha acesa. Mas se você não quiser a luzinha acesa, tem que tirar da tomada. Vamos ver aqui como ficou. Nosso arroz. Ó, arroz soltinho. Isso está cozido. Ó, se você quiser servir em outra panela, daí tem que tirar daqui, né? O arroz. Ó, está bem soltinho. Está vendo? É arroz parboirizado. Então, essa aí, gente, a dica fazendo arroz hoje na panela elétrica. Panela elétrica da Oster. Tá, gente? Eu gostei dessa panela. É a segunda vez que eu estou fazendo um arroz nela. Então, eu vim mostrar para vocês, que é bem legal. É uma panela prática, tá? Não precisa ficar ali em cima do fogão, né? Coloca na mesa, na bancada. Onde você tiver aí uma tomada, vai estar utilizando essa panela, tá? E você pode deixar ela na mesa, se você quiser deixar ela para servir assim. Se não, você tira o arroz e coloca em uma travessa ou em outra panela, tá bom? Então, eu espero que tenham gostado. Da dica aí, usando a panela, fazendo um arroz. Outra receita que vem depois vai ser refogando alguns legumes, tá? Dá para fazer arroz com legumes também. Então, é isso. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Ative o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de algum vídeo que a gente colocar aqui no canal. E com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri